Fala pescador e pescadora, novidade aí, camarão plugue da Costa Norte chegou, reposição e ó pessoal, chegaram cores novas e tamanhos novos, agora nós temos aí 7,5, 8,5 e 9,5 centímetros também. Pega peixe adoidado e não é só robalo não, pega tucunané, pega robalo, pega pampo, ó pessoal, pega curvina, pega traíra, é bom pra caramba, vale muito a pena. Agora eu vou mostrar pra vocês as cores novas que chegaram e chegou o tamanho novo também, 9,5 centímetros, vamos lá, vamos lá comigo. Então vamos lá pessoal, show de bola, vou deixar o vídeo que eu pesquei com a isca no fundo pra ilustrar legal, pra mostrar pra vocês e vamos começar pelas cores aí pra mostrar pra vocês, vocês vão gostar muito. Primeiro aí o albino, albino com alvas laranjas, é branco com alvas laranjas, os detalhezinhos pretos do lado, é top. Aí vem o espanhola, a cor espanhola é muito bonita, bem bacana, cor ferrinho, né, transparente com os detalhes de ferrinho, bem legal, bem legal mesmo. Por folha, que é essa cor que eu tô pescando no vídeo, inclusive, é muito bacana, pega peixe. Glacé 1, Glacé 2, Glacé 3 e Glacé 4. Essa cor é um marronzinho, muito parecido com o camarão mesmo, tradicional, da natureza, e muda detalhes, muda a cor das ovas, a cor do olho, um é laranjinha, o outro é vermelho, e assim por diante, tá? É uma cor que pega muito bem. Aí nós vamos ter os Grows. Os Grows, pra quem não sabe, é aquela cor que se você jogar luz nela e colocar ela no escuro, ela fica florescente, ela brilha. É bem legal, inclusive, pra você pescar de noite, é muito bacana, lugares bem fundos, é muito legal também. Aí vem a cor indiana, a cor que eu gostei demais, transparente, é bem bonita essa cor. E vem aí pra mostrar pra vocês agora os verdes, né, os limãs, verde-limão, na verdade, né. Aí tem um detalhe de verde-limão, preto com alvas pretas, todo verde-limão, ou preto com olhos vermelhos, né, alvas pretas e olhos vermelhos. Depois vem o marroquino, que é bem parecido com folha, um pouco mais escuro, com alvas pretas. Nós temos aí a linha peruana, peruana 1, peruana 2, peruana 3 e peruana 4. É a mesma coisa que o glacê, muda os detalhes. O rabo, as ovas e a cor dos olhos, tá? Esses detalhes vão mudando entre elas. É bem bacana. Esse último é, inclusive, o alvas pretas com laranja. Vem o roxo, roxo meio lilás, né, que o pessoal pediu muito essa cor. O pessoal gosta demais. Transparente também é bem bacana, com detalhe preto aí no rabo. E o verde Hulk, o famoso verde Hulk, que eu pedi pra fazer, que é muito top. E por último aí o vermelhinho, que não poderia faltar, que o pessoal gosta demais da conta. São 24 cores, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. Camarãozinho plugue, Costa Norte. Pega, peixe, adoidado. Eu vou trazer uma porrada de vídeo pescando com esse camarão pra vocês. Já tem uma. Cura aqui no canal que tem um vídeo aí pescando com esse camarão. A eficiência é espetacular. Agora no tamanho 7,5, 8,5 e 9,5 centímetros, pessoal. Não perca tempo. Vai lá no www.espaçopesca.com.br e pega lá o seu camarãozinho plugue, que vale muito a pena. Agora com uma quantidade enorme de cor aí pra você escolher. O link desse camarão eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Só você clicar, vai aparecer os três tamanhos. Clica no tamanho que te interessa. Vai aparecer todas as cores. Você pode montar teu carrinho, adquirir. A gente manda pro Brasil inteirinho. Aproveita que vale muito a pena. Vou deixar também fixado no primeiro dos comentários pra facilitar quem não tem, não sabe como é que vê a descrição do vídeo. Nos comentários aqui, no primeiro comentário, vai estar o link do Camarão Plugue da Costa Norte, pessoal. Deixa aquele like pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri